E por último, para terminar, quero falar acerca de ferramentas de motivação para a liderança. E uma dessas ferramentas é lista de desmotivação. É muito importante. Muitas vezes uma pessoa, ela é distraída, ela fica irritada ao longo do dia. Muitas vezes situações vão acontecendo e a pessoa vai perdendo o foco. Como lidar com essa situação? Como evitar ir perdendo a garra, a paixão, o interesse pelo trabalho que está a ser desenvolvido ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo de todo esse projeto? Então a lista de desmotivação é muito importante. Como é que isso se processa? Muito facilmente. Numa folha, no computador, crie uma lista onde você vai identificar tudo aquilo que o distrai, e tudo aquilo que o perturba, tudo aquilo que o irrita, tudo aquilo que o incomoda, tudo aquilo que mexe consigo e o faz desfocar dos seus objetivos, do seu sonho, da sua paixão, da sua entrega, da sua concentração pelo seu trabalho. Nessa folha, crie três colunas distintas. A primeira é identificar o problema. A segunda coluna é onde você vai mencionar se esse problema é ocasional ou se é habitual. E na terceira coluna, logo à frente, a seguir, você coloca a solução. Qual a solução para resolver esse problema, essa irritação, esse incómodo, essa distração? Ao fazer essa lista, você está a trabalhar na sua motivação. Você está a trabalhar em se automotivar. Muitas vezes as pessoas pensam que automotivação é uma coisa que uns têm e outros não. Não. Automotivação é um processo de disciplina. É um processo de dedicação, de entrega, onde a pessoa, ela se disciplina a ela própria para que possa estar altamente organizada. Assim sendo, você identifica qual é que é o problema. Ao identificar o problema, você menciona se esse problema é habitual ou é ocasional. E depois, a solução. Vamos imaginar que o problema é distraído muitas vezes com os carros que passam junto à janela e você fica muito distraído ou com pessoas que passam junto à janela e você fica muito distraído. Então, este é um problema habitual. É um problema habitual, então requer uma solução. Qual é a solução? Muitas vezes a solução pode ser até apenas a mudança da posição de uma secretária. Em vez de estar a trabalhar à janela, quem sabe você tem outras pessoas que gostariam tanto de estar a trabalhar à janela, mas para si isso é algo que você gosta, mas o distrai, o incomoda, é uma coisa que o irrita, é uma coisa que o afasta da eficácia da sua liderança. Então, veja qual a solução, qual a medida a tomar e leve isso mesmo a sério. De acordo com se é habitual ou não, então isso vai requerer uma decisão distinta também. Agora gostaria de falar também acerca de paixão. Paixão podemos lhe chamar como sendo uma ferramenta de motivação. Paixão, a força que o impulsiona. Encontre a sua paixão, use-a para o inspirar e para o entusiasmar. Ralf Walden e Merson, ele dizia, nada grande e espetacular jamais será alcançado sem entusiasmo. As grandes coisas, elas são alcançadas através da paixão, através do entusiasmo, através dessa forte dedicação que vem de dentro do indivíduo. Isso é muito, muito importante. A paixão é uma grande ferramenta de motivação, porque é aquilo que dá sentido às suas ações. Um líder muito apaixonado pelos seus objetivos. É um líder altamente em vantagem, no alcance dos seus sonhos, das suas metas. É um líder que, em termos de liderança, ele está altamente evoluído, porque ele está apaixonado. Lembre-se, as pessoas seguem sempre os líderes mais fortes, os líderes mais comprometidos, os líderes mais apaixonados, os líderes mais dedicados. As pessoas seguem aqueles que são mais fortes do que elas. As pessoas têm essa necessidade. Seja você mesmo um líder eficaz, um líder altamente apaixonado por aquilo que você faz. Trate a paixão com precisão, para não desperdiçar a força que ela lhe dá. Identifique e use-a para atingir os seus objetivos. Basicamente, esta ferramenta da paixão, ela trabalha em dois níveis distintos. Podemos-lhe chamar dois passos a fazer, a executar. Esses dois níveis é, primeiro, ajuda a identificar quais são os objetivos pelo qual você está apaixonado. E, em segundo, mostra como direcionar essa energia da sua paixão. Vamos lá, então, falar acerca de esta paixão, esta força motivadora que é tão, tão importante. Esta é uma ferramenta muito fácil de usar, muito fácil de identificar. O que é que o faz disparar? O que é que faz num dia que podemos dizer normal, um dia que nada de especial, de repente, se torna num dia muito especial para si? O que é que o faz apaixonar? O que é que o faz disparar? Aproveite e tire 30 minutos a seguir este programa e faça este seguinte teste a si mesmo. Numa folha, escreva quais são as coisas que você gostaria de estar a fazer quando tiver 60 anos. Identifique três coisas. Identifique também três objetivos. Aquilo que você gostaria de fazer, de cumprir, de ter, nos próximos seis anos. E logo de seguida, escreva também três objetivos, três coisas que você gostaria de ver realizado nos próximos seis meses. Imagine, uma pessoa apenas tinha seis meses de vida. É o tempo normal de uma pessoa viver. Ok, eu só vou ter agora seis meses. O que é que eu gostaria de realizar nos próximos seis meses? Ao criar esta lista de três coisas para cada pergunta, quando tiver 60 anos, nos próximos seis anos e nos próximos seis meses, você vai identificar os seus objetivos de vida. Você vai identificar os seus objetivos de vida a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Dessas nove respostas que você teve, selecione apenas as três mais importantes para si. E quero-lhe dizer que essas três razões, esses três objetivos, essas três metas que você define, é aquilo pelo qual você está apaixonado ou então é aquilo que o apaixona. E depois de identificar isso, depois de identificar aquilo que é a sua paixão, o que fazer, bem, você agora tem que saber como direcionar a força da paixão. Depois de definir esses objetivos, essas metas de inspiração, é necessário saber o que fazer agora para os alcançar. O que fazer agora? Então, identifique. Identifique, primeiro, informações, treino, formação, que é necessário para poder alcançar esses objetivos de uma forma eficaz. Não basta a pessoa dizer, eu gostava de ser médico, mas para ser médico, o que é necessário fazer? Que formação é que é preciso ter? É necessário definir, identificar essa formação, essas informações que são necessárias. Segundo, pense nas ferramentas que você precisa. E terceiro, as pessoas que você vai precisar para estarem a lhe dar apoio em todo esse processo, em todo esse caminho. Esse é um plano que irá transformar as suas metas em realidade. Então, falámos aqui acerca de duas ferramentas no programa de hoje. A primeira ferramenta é a lista de desmotivação. Ok? Eu vou identificar aquilo que me desmotiva, aquilo que me aborrece, aquilo que me distrai, aquilo que me desfoca. Eu vou identificar isso e vou-lhe dar uma solução. E agir. E segundo, é identificar onde está a paixão. Identificar aquilo que você mais gosta, aquilo que o motiva, aquilo que lhe dá alegria, aquilo que lhe dá prazer. Identifique isso. Quais são as coisas que você gostaria de alcançar a longo prazo, a médio prazo e a curto prazo. Identifique tudo isso e direcione, e direcione as forças nesse sentido. As forças de informação, as forças de formação, as forças de pessoas que são necessárias para que você alcance esses seus resultados. E assim nós terminamos este programa de hoje e eu quero lembrar que sucesso não é o resultado de um acontecimento algo ocasional, mas é o resultado de todo um processo onde a pessoa vai tomando boas decisões. Decisões acertadas, decisões produtivas para a sua vida. Assim, eu acredito que será também a sua vida. Assim me despeço, até um próximo programa, um bem-haja para todos. Até lá.